Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no três, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou Quem não corre? Vamos lá! Mike vs Jayalook! Mike começa! Joga a mão pro lado quem tá vivo a aldeia! É clássico, hein! Ai, 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 ai Goi! Goi! Go! 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 Uuh, uuh! Só porque tem flow, e aí só porque tem flow, e aí só porque tem flow! Só pro quem tem flow 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 Vou rimando na levada Eu olhei pro Jayalook Olha o povo de fazer salada Ei, tá ligado né meu mano Pega o microfone que agora é bom Sabe né mano que eu vou encaixando Sabe tio agora perante o tom Mano, rima boa sabe que agora Você não vai improvisar Barba descolorida Esse daqui é o foguinho trapstar Oh, tá ligado Verso que agora eu não sou insensato Esse é o foguinho meu mano que é viagem Pega na cobra e também no largato Ei, sabe né mano fazendo freestyle Eu não desmereci Cê pega na cobra e também no largato Agora eu vou cobrar esse MC Ei, mano tá ligado eu fazendo freestyle Verso que agora é inovador Você tem bigode descolorido Enquanto nós é a favela bigode de cobrador Mata ele Jayalook Jogando pro alto todo mundo Vamo lá Manda vibe Oi Uu, uh, uu, uu Uu, 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 uu , uuu E ai, ó Ui 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 Ai, mano Eu tô cuspindo fogo, eu sou o Sair Sard Pega agora, olha essa bala Quero ver se você consegue isso Cê não consegue, J.A. que te mata Porque J.A. não brinca no compromisso Você falou que é cobras e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrar e largato Você não tem flow, então larga do time Cara, tô te quebrando menor Vai, onde você é mais só Você me chama de Thanos Eu te reduzi a pó Pega a levada, quero ver se isso aqui você tem Você não tem, eu te matei Mano, sempre tem um Zé terceiro Tá no primeiro round, cara, terceiro Pelo amor de Deus Zé terceiro aqui não, velho É o maior Zé terceiro do caralho, mano Vamos lá Barulho para cima do Mike J.A. 2 a 0, J.A. Nada está perdendo o menino Mike Recomece, filho Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Vamos tomar de assalto Oh, yeah Vá, vem, todos Vai Boa 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 Mano, é Charizard, mano, eu tô jogando fogo, por isso que eu tô matando meu adversário Mano, você agora vai ter que sair da terra, você é muito fraco, eu te chamo de Bubassauro Pega minha levada, você não entende nada, uai, mic, trap, você tomou no cu, uai, evoluindo de fase, uai, J.A.L.U.K. é Raichu, pera, hoje você não sabe nada, uai, mano, você não se mexe, uai, é beat trap, mano, eu te guardo na pokebola, eu sou o Ash, uai, Se for a levada, nego, uai, hoje você morre cedo, uai, tenta comigo, não pode, mano, então segura meu dedo, nego, você quer fazer levada, mano, só que você não sabe, você não tem pé, pé, hoje agora é bem 10, te mato na água, eu sou o Aquamé Mata, 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 vem, 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 eu quero ver matar ele, Quero ver matar ele 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 Ele não é o Pikachu Agora é o Raiochu A nova evolução Que morre com choque no cu Tá ligado mano? Eu fazendo freestyle e não se aprofunda Cê falou que é o Charizard, claro mano Porque você tá com fogo na bunda Mano cê sabe nessa fita Trap e agora fica flex Você é um pokémon só que agora cê tá expulso Da Pokédex Mano Mano tio esse que é o Abate Mano você fala que isso é Pikachu Mas a orelha é do Zubate Freestyle ele não vai causar briga Ei rima sim É o poderoso castiga Só que verso pesado você sabe Que agora eu ocasiono Você pode ser o poderoso castiga Meu mano desse mino Sai demônio Terceiro 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 Eu sabia que nada tava perdido Vai Quem começa? Mike começa Quem que é terceiro Joga a mão pro alto aí mano, todo mundo, assim ó Aaaaah Uou, 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 uou Ele é o Pokémon, eu vou falar pra tu, ele que senta na vara e fala, Pikachu Tá ligado né meu mano, eu fazendo freestyle e que é sem desculpa, você não é o Pikachu, você é o Pikachu pa Um Wou, Uou, 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 uou продолжiotiosiosiosiosiosiosiosiosiosios Usada e os restantes comer mais no zag Aaaaah, o風, uu trusts, uuuu, uuuu Ouais, awaah Advaisa Fiesta sh invisible Sabe de Trap, J.A. é Tupac, Chacu Pega, mas você não entende nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, castiga, você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Mais ou mais ou menos Tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimando perante o sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle, cê sabe Nessa fita eu sou lequitude, cê não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando, infelizmente Acho que cê também não pegou a bootline Como eu na cara, mano, não sabe Mano, cê sabe que aqui cê não fio Cala sua boca, mano Agora eu tô invocando o Cristo Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui, é a bootline Enfia no seu cu É bootline, só que o verso não convém Você falou de anime, não é bootline, mano Porque eu sou um punchman Enfia no seu cu, nessa que você perdeu Joga pra cá, J.A. tá pulando Eu não gosto disso, enfia no seu Carro, eu tô pegado, meu mano Vai, 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 cê não pode J.A. que tá te quebrando nesse freestyle E você toma o sacote O J.A. pulou, faz que nós executa Eu acho que você gosta Assim, cê veio diretamente da gaiola das pompazudas Essa aqui é a periferia Você pula, pula na piroca Lá no axé da Bahia O que é que esse cara fala J.A. que tá de bike de cois Não é? Isso é baile da gaiola Onde as novinhas jogam a bunda pra nós Pau! Se você sabe disso Você não sabe, mano, como é Eu ouvi lá do axé O seu talento, então axé Palmas e mais palmas pra essa batalha Ai meu Deus do céu Eita, danado Escolham um só porque tá difícil, tá hard Vamo lá Barulho para as rimas do Mike J.A. 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 próxima fase Palmas pro Mike aí Quebrada Ai, ah J.A. 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 J.A.